Aqui na Vox Volkswagen, quando você ouve esse barulho, tenha certeza, mais um grande negócio foi fechado, mais um sonho foi realizado, porque aqui na Vox Volkswagen, no setor dos seminovos, tem os melhores veículos à sua disposição, com a melhor negociação. Aqui é fácil de trocar de carro e a Vox Volkswagen, nos seminovos, está com grandes ofertas para esta semana. Herbert, bom dia! Bom dia, Fábio, é verdade, quando aquele sino toque, é porque o melhor negócio foi feito, e venha, aproveite, venha fazer o melhor negócio conosco também. Aqui na Vox Volkswagen, nesta semana, você vai trocar de carro na melhor negociação. Olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, este Toyota Etios, é um XLS 1.5, o ano teria 2015, por apenas 37.500. Eu disse, só 37.500. Agora, olha só este Ford New Fiesta, este é o modelo S&E câmbio automático, está bem calçado de pneus, o ano dele é 2014. Você vai ver no mercado o preço dele variando entre 40 mil a 42 mil reais. Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, você leva para casa este maravilhoso veículo, por apenas 38.900. Eu disse, só 38.900 e tem mais. Aqui na Vox Volkswagen, nos seminovos, o seu seminovo na troca, vai receber a melhor avaliação no mercado. Especialistas vão fazer a melhor proposta para que você feche um grande negócio neste início de 2018. Mais uma super oferta, fique a Tuno, este é um Evo Flex 1.0 2013. Este está maravilhoso, com apenas 36.000 quilômetros rodados. Tabela FIP é de 21 mil reais, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen. Presta atenção, nos seminovos da Vox Volkswagen, você fecha negócio por apenas 18.900. Eu disse, só 18.900. É preço abaixo da tabela da FIP, Herbert. Exatamente, para não perder negócio, venha, aproveite, confira, que só aqui você vai fazer o melhor negócio da cidade. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa-te, 10 é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. Este é o modelo ELX 1.4, o ano é 2010. Está impecável. Preço, aí afora no mercado, varia de 27 a 29 mil reais. Mais, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, por apenas 23.900, eu disse, só 23.900 e mais. Você leva toda a garantia de estar retirando o veículo dos seminovos da Vox Volkswagen, que tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos no sul do Brasil. É o Grupo Barigui. Então tenha a certeza, você vem para cá e vai fazer o melhor negócio da sua vida. Mais uma super oferta, Ford EcoSport, modelo XLT, 1.6, 2008 ao ano, com apenas 59 mil quilômetros rodados, por apenas 27.900, Herbert. É preço lá embaixo. É verdade, Fábio. E outra, com essa qualidade, essa quilometragem, te desafio a procurar e encontrar. Somente aqui na Vox seminovos você encontra os melhores preços, as melhores condições. Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro. Põe uma super oferta, Volkswagen Up. Esse é o modelo White, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.0, custo-benefício e economia no seu bolso. O ano é 2015, por apenas 35.900. Meu Deus do céu, é muito barato. Só 35.900. Agora, olha só essa outra super oferta, Renault Logan. Este é o modelo Expression, o N2017, com apenas 31 mil quilômetros rodados. Olha só que beleza. Está bem calçado de pneus. Olha só o interior dele. Vale a pena você vir para cá e conferir. De 42.900, por apenas 39 mil. Só 39 mil reais. Não dá para perder. É para você vir amanhã, segunda-feira, para os seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro. Agora, para fechar as ofertas desta semana dos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, nós preparamos para você esta super oferta. Prisma Max 1.4 completo. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas. Você não vai passar calor neste verão. O ano é 2010, por apenas 22.900. Eu disse só 22.900. O preço dele é fora. Varia de 24 a 26 mil reais. Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, por apenas 22.900. E não é só este veículo. Muitos outros estão com preço abaixo de mercado aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, neste início de 2018, Herbert. Verdade. Para começarmos com o pé direito, com as melhores negociações e você realizando o teu sonho do carro novo, está aqui na Vox Seminovos. Venha, aproveite e confira. Vem para cá. Vem para a Vox Volkswagen. Não perde tempo. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Vem para cá. Vem para os seminovos da Vox Volkswagen. Porque você vai fazer o melhor negócio.